Música 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 Axrafe'a caram é, meja bem-me-re Axrafe'a caram é, meja bem-me-re Axrafe'a caram é, meja bem-me-re Axrafe'a caram é, meja bem-re 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 Nascarê Aشرف ka divana Paia hai kitna paak gharana Aشرف to meira Aشرف to meira Dino dharam hai Aشرف ka karam hai Mujh pe meire Aشرف ka karam hai Mujh pe meire Aشرف ta karam hai Mujh pe meire Aشرف ta karam hai Mujh pe meire 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 Mãe, Mãe, Mãe Mãe, Mãe Mãe, Mãe, Mãe Mãe, Mãe